Bom, senhoras e senhores, provavelmente vocês aí já devem saber que um dos mods mais genéricos, porém mais assustadores, já feitos na história de Friday Night Funkin' é o mod do Bob, que a gente já trouxe aqui no canal há algumas semanas também. É um mod que aparentemente começa totalmente inocente, porém, contudo, entretanto, conforme o tempo vai passando, você acaba vendo que as coisas não são como parecem ser. E por que eu tô trazendo esse fato, meus queridos e minhas queridas? Simplesmente porque hoje veremos aqui em primeira mão o mod Versus Bob Remastered, tá? Eu não sei qual que é essa onda da galera tanto gostar de fazer os mods remasterizados aqui de Friday Night Funk, tá ligado? Eu mesmo não reclamo porque eu acho bem legal. E muitas das vezes eles colocam algumas coisas novas aí que não tinham no modo original, complementando ainda mais a experiência, tá ligado? Pessoalmente, acho que o melhor exemplo e o mais famoso disso é o Friday Night Funk HD, que a gente adora jogar aqui no canal, inclusive eu já estou esperando pela próxima semana, assim como vocês também. Só que aconteceu uma parada meio bizarra com esse mod aqui e é exatamente por isso que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do convencional, por quê? Hoje eu não consegui achar um mod pra download porque quando eu entrei na página, tinha um recado muito bizarro lá, que no caso se trata do título novo do mod, que agora esse mod está morto, siga em frente. E o site nos informa que infelizmente o mod foi jogado fora e temos aqui uma pequena nota do criador desse mod dizendo o seguinte, galera. Eu vou colocá-lo de volta quando eu parar de me sentir triste e puto pra cacete. Eu não deveria ter feito esse mod em primeiro lugar, eu acabei com tudo. Olha, honestamente, eu não esperava ver isso aqui, tá ligado? O que aconteceu eu não faço a menor ideia, tá ligado? Eu não sei exatamente se ele foi acusado de plágio ou algo do tipo, até porque não faria sentido, porque se tratando de um remaster, ele tem que se manter o mais fiel possível ao original e adicionando coisas novas. Porém, acontecem muitas polêmicas bizarras aqui na Fundo de Friday Night Funk, inclusive eu vou fazer um vídeo à parte falando pra vocês a respeito dessas polêmicas, tá? Então vocês podem ficar aguardando aí porque logo menos tá saindo. Mas enfim, senhoras e senhores, eu não podia deixar de ver esse mod, até porque muitos de vocês pediram ele pra mim, então eu decidi ver uma gameplay aqui com vocês, tá? A gente vai assistir uma gameplay do mod, a gameplay não é minha, o link pra gameplay está aqui embaixo na descrição, no primeiro link, então você pode ficar à vontade pra acessar. E os créditos devidos vão pra pessoa que jogou, que no caso não sou eu, tá? A gente só vai assistir e vai comentar pra ver o que tem de diferente, o que tem de adição e o que tem de bizarro aqui na parada. Dito isso, senhoras e senhores, se você está aqui, já aproveita pra deixar o seu like aqui no vídeo pra mostrar a sua força aqui no canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você não ficar de fora de nenhuma novidade também. E sem mais delongas, vamos ver então do que se trata esse mod remasterizado e polêmico aqui do Bob, e vamos ver o porquê de fato que esse mod foi tão bem falado assim. Bora lá. Vamos lá, senhoras e senhores, direto pra ação, tá ligado? O que você é? Bip. Você parece idiota. Carinha triste, tá ligado? Novamente, esse mod aparentemente começa como um mod genérico, né, pras pessoas mais despercebidas, e a parada vai ficando progressivamente mais bizarra. Se você ainda não viu, já aviso que você vai, provavelmente, se assustar em alguns momentos, tá ligado? E já dá pra ver que o mod tá muito bem desenhado, tá ligado? Porque o mod original já tinha um ar meio tosco, tá ligado? Então, meio que ele já era uma tosqueira, propositalmente falando. Porém, contudo, entretanto, cara, o cara pegou e fez um modelo simples, porém bonito, tá ligado? É uma tosqueira bonita, por assim dizer, tá ligado? Ó, o sol brilhando ali no fundo, o gramadinho, os detalhes ali das nuvens, o próprio Bob tá mais diferente, tá ligado? Ele tem uns sprites diferenciados ali. Tá com um sorrisinho com um X no olho, tá ligado? Tá lindo de morrer, tá ligado? Tá muito fofo. Tô gostando bastante já de ver. Mal comecei a ver essa parada, tá ligado? Mas, enfim, vamos ver. O cara tá acertando tudo aqui, aparentemente, né? Não sei se ele tá usando alguma espécie de bot, ou se ele só tá jogando, tá ligado? Ou joga muito bem. É tipo um robô igual ao Core, tá ligado? E o cara tá cantando com uma camisinha, provavelmente. Porque eu nunca vi um microfone tão branco desse jeito, tá ligado? Provavelmente o cara esqueceu de desenhar o microfone. Não sei... Tô brincando, tá? Eu sei que é intencional essa porra. Mas, enfim, vamos ver, então. Cara, faz muito... Fazer um tempo que eu não vi o Bob, tá ligado? Tô um pouquinho em choque. Por que que tem um ovo frito nas costas do boyfriend, velho? Gostei pra caralho disso, mano. Me solta com uma cara meio torta. Ok. Urgh! Que diabos aconteceu? É... Você tava... O Vons tava trabalhando na fase 2 pro Bob. Então você vai estar aqui até ele terminar a fase 2? Ah, é. Isso mesmo. As pessoas disseram que esse mod não teve uma estética boa. Sim, mas eu vou dizer o que o Vons disse. Aparentemente, pessoas acham que esse mod não é uma piada, apesar dele ser uma piada. Quando eu vi o mod do Bob, eu fui, tipo... Imagina se eu fiz um remato... Então ele tá quebrando a quarta parede na quebrada de quarta parede. Parabéns. Tô falando um monte de coisa aqui, tá ligado? É... Tô... 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 Queria me ajudar com isso. Ele tá falando sobre a criação do mod, tá ligado? Que genial, velho. Que bizarro, né? É meio bizarro você ver o boyfriend falando, assim, tipo, na sua cara, tá ligado? Sobre as paradas e tal, saca? Mano, muito estranho isso, tá ligado? Eu sei que é opcional, é pra ser meio... Uma pegada mais de humor, tá ligado? Mas ele tá falando várias coisas do mod aqui. Tá muito rápido pra eu parar e traduzir, tá ligado? Mas... É, basicamente. Eu tentei fazer o meu melhor. Não é como se estivéssemos tentando deixar isso de forma séria. Oh! Então, basicamente, as pessoas me odiavam. Não, bem, algumas pessoas sim. Ah, estou vendo. Meio que quebrou o coração do Vonk, ele viu tanto hate no mod. Oh! Pessoas odiaram o mod do Bob? Vai tomar no cu, velho! O mod é maravilhoso, velho. Acho que eu vou pro céu. Entendi. Inferno, na verdade. Mas a fase 3 não vai pra... Não se passa ali? Você pode ser invisível. Eu não tô entendendo mais nada. Talvez. De qualquer maneira, desculpe se eu arruinei tudo para as pessoas que estão jogando esse mod. Vão tentar o seu melhor aqui. Caralho! Que clima mais pesado. De qualquer maneira, quando você vai destruir... Agora. Caralho! Tá, tá. Eu não esperava que fosse agora, tá ligado? Tava um monte de diálogo longo, demorado pra cacete. Apareceu o Sonic desenhado. Meu Deus, Bob. Todo dia é isso. Todo dia é isso, velho. Sempre me surpreendendo de forma diferente, velho. Tá. Eu acho, então... Cara, será que a retirada do site foi uma forma meio que de... Você dar um pouco mais de fidelidade ao que rola com o mod, tá ligado? O mod meio que se autodestruiu depois... Mano. Eu não sei, tá ligado? Provavelmente o criador realmente passou por uns problemas na vida. Mas, cara, deu pra ver que essa quebrada de quarta parede... Ele teve um ar meio melancólico. Como se fosse um desabafo do criador mesmo, tá ligado? Uma parada meio bizarra, por assim dizer. Tá ligado? E essa segunda música do Bob é muito boa. Dá pra ver que ele já tá mais puto. O solzinho tá se escondendo. O que não é um bom sinal, tá ligado? E a chuvinha começou a cair, velho. Eles tão descendo cada vez mais no sétimo nível do inferno. É Dante's Inferno parte 2 isso aqui, tá ligado? Tá mais pra boyfriend... Enfim, foda-se. Mas, cara, achei... Achei meio bizarro. Meio pesado isso, né? Meio pesado esse desabafo. Nem fazia ideia que o Bob tinha sofrido hate. Afinal de contas, ele é uma pessoa tão carismática, tão maravilhosa, tão fofo. Tadinho, mano. Maluquinho, carequinha aqui com o microfone branquinho na mão. Todo limpinho, parece o Gasparzinho. Gostou da minha riminha? Que bonzinho, né? Bom, vamos continuar ouvindo aqui o mod. E vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Provavelmente vai ter algumas diferenças mais drásticas na terceira música, né? Aqui já teve bastante coisa nova, tá ligado? Todas essas caixas de diálogo não tem na versão original. É só um diálogo, tipo, um xingando a mãe do outro. Tipo, muito rápido, tá ligado? Passa muito rápido. Mas é, vamos lá. Vamos ver. Ou esse cara tá jogando muito bem, ou ele tá usando algum bot só pra acertar as notas. Porque, mano... Olha a precisão dele, tá 99,13. Tá ligado? Não é possível isso. Ok. Passamos a segunda música. Passamos não, né? Vimos o cara passar a segunda música. Vamos ver o que vai acontecer da terceira pra frente. Ih, rapaz... Ô, louco! Tem um Soniczinho! Tá, não parece ser um Sonic. Ele tem uns espinhos... Original character do nosso tio! Bob Skibip! Cara, ele já virou Bob.exe. Olha lá. Olha lá, agora o bagulho fica louco, ó. Caralho, olha que ele é... Calma, tá, eu já sei, eu já... Cara, que merda! É o Tankman ali do outro lado? E tem... Tem um olho ali no meio? Que eu não sei... Cara, parece que... Parece que a gente tá na boca do satanás, velho! Que coisa... O que é aquilo ali atrás, velho? Tem uns dentes, tá ligado? E ali embaixo tem um monitor quebrado, tá ligado? Parece o... Será que é o Rex morto? Mano, tem o Tankman ali, ó. Acabei... Nossa senhora! Ó, o Pico, ele já tava no modo original, acredito eu, né? Pelo menos. Pelo que eu me lembro, né? E o... Ah, só que agora tem o Tankman, tem o Rex morto ali embaixo. E não tô vendo mais ninguém, mas tá bem bizarro. O Bob não tem muito o que mudar. Não tem muito o que mudar, não, tá ligado? Nosso consagrado. Porque o Bob é o Bob, saca? E... Ah, inclusive eu ouvi falar que, tipo... Essa música é impossível de você passar da maneira comum, tá ligado? Você automaticamente vai morrendo essa música. Olha isso, velho! Olha isso, velho! Entendi que ele passou. Ok. Eu... Tá, ok. Isso aqui não tinha na versão original. Isso é estranho. Não era pra vocês passarem. Especialmente você. Caralho, isso é novo! Não é pra você passar dessa música, velho! Eu posso ver você. Eu também posso te ver, você tem belos olhos. Te assustei com essa, não é? Algum dia você vai me esquecer. Ah, definitivamente não. Enquanto eu... Que belo sorriso, né? Eu nunca vou esquecer você. A tela de fechamento do cara já me deu um puta num cagaço. Eu achei que ia vir, tipo, no Jabez Care, eu tava antecipando essa merda. Vai pra bosta, essa bosta, tá ligado? Agora é o seguinte, eu tenho mais uma parada pra mostrar pra vocês aqui, tá? Aparentemente o site que o jogo abre, no caso, caso vocês não saibam, o jogo ele abre um site bem misterioso. Nessa versão remaster também tá meio diferente. Então eu vou mostrar pra vocês aqui e vamos ver que diabo é isso aqui, tá ligado? Bom, isso que vocês estão vendo neste exato momento é o site que eu falei pra vocês, tá ligado? Agora dá pra vocês ver aqui que o Bob tá literalmente nervoso, tá ligado? Como tá falando ali em cima. E se você escrolar aqui pra baixo... Tá, tem uma seta aqui, eu não vou clicar ainda, tá ligado? Mas pela barra de borrolagem isso aqui tá bem grande. Bob está puto, Bob está... Pera aí, tem umas letras aqui em parênteses. C, Y, O, U, T, A, N... Tá, não sei que isso aqui esteja falando outra língua, não faz o menor sentido, nem inglês, tá ligado? Mas em... Tem pod in front? Cara, dá pra você copiar os bagulho e parar de transferência, tá ligado? Mano, que bizarro. Isso aqui é como se fosse tipo um site do Google mesmo, tá ligado? Tá bem bizarro. Se eu clicar nessa seta aqui... Ah, ele só vai descer. Entendi. Tá ligado? Pelo menos dessa vez não tem uma música.ez tocando aí de fundo. Então tá safe, tá ligado? Uma versão mais simplificada aqui. Mas é, dá pra ver que até na versão remasterizada, senhoras e senhores, o Bob vai estar sempre observando vocês. E este, senhoras e senhores, foi o mod remasterizado do Bob, tá? Eu confesso que eu não entendi o porquê que isso foi removido do site, porque afinal de contas ficou espetacular, tá ligado? Ficou foda, ficou bem desenhado pra cacete, quebrou a quarta parede de uma forma mais única ainda, tá ligado? Porque se o mod original do Bob já quebrava a quarta parede pra galera que tava jogando, esse aqui quebra a quarta parede da quebrada de quarta parede, tá ligado? Tanto que ele fala do lançamento do Bob, do raid que ele tomou. Enfim, cara, dá pra ver que o maluco é transcendental e ele vai estar sempre atazanando a nossa vida. Então eu gostei pra cacete desse mod, pra mim teve bastante coisa aqui adicional, tá ligado? Pra deixar a gente um pouco mais em choque, especialmente na última música que foi bem grotesco o cenário. Então eu gostei bastante da parada e eu espero muito que esse mod volte ativa, para que todos vocês possam apreciar com muito carinho. Mas enfim, o que você achou do retorno do maldito Bob aqui no canal? Você se apavorou também? Você vai ter pesadelos hoje à noite assim como eu? Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui, se você gostou da parada, e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade, porque afinal de contas você já sabe, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre um bagulho de requeijão. Dito isso, senhoras e senhores, eu vi alguma coisa mexendo aqui embaixo da minha cama, eu provavelmente vou precisar fazer um mini exorcismo ali embaixo pra afastar essa entidade do mal, tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então um beijo pra vocês, falou, até mais e... Bob está observando. Tchau.